Gui, tá ficando mó lindo o meu desenho. Meu filho, o que você quer ser quando crescer? Ser livre. Como ser livre? Não entendi. Ser livre de tudo. Da guerra, do mal, do ódio. Muito bonito, filho. Mas tô falando de profissão. Eu também falo de profissão. Quero ter uma profissão que não use armas pra matar ninguém. Que eu não trabalhe só com ricos e famosos. Que eu posso ajudar todo mundo. Que lindo. Onde você aprendeu tudo isso? Na escola? Não, na escola eles só dão cópia. É tanta cópia que a gente esquece do que veio com a gente. Nossa, meu filho, nunca tinha parado pra pensar nisso. Mãe, me ajuda a fazer o mundo melhor. Que todo mundo possa viver feliz que nem a gente. Mãe, meu filho, eu te amo tanto. Dá aqui um abracinho. Minha coisinha linda. Mua. 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 Mua.